Análise de mercado agropecuário. Preço da soja no Brasil cai devido à queda do dólar. Acordo de manhã para prosear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Análise de mercado agropecuário Com Vlamir Brantalize O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA Revisou nesta terça-feira, 26 de maio Projeção do Produto Interno Bruto, PIB, da agropecuária Apesar da pandemia do novo coronavírus O PIB do setor deve registrar crescimento de 2,5% em 2020 Caso se considere a safra da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab O crescimento deve ser de 2,3% Em abril, a entidade estimava que a economia do setor iria crescer 2,4% em 2020 Contra 3,8% previstos em março O resultado positivo, de acordo com o Instituto, deve-se ao avanço de 3,1% do valor adicionado Pela lavoura A soja, cuja safra 19-20 já foi concluída, se mantém como principal componente do PIB agropecuário Para o valor adicionado pela pecuária, a expectativa é de alta de 1,5% em 2020 O crescimento do PIB da lavoura é explicado principalmente pelas altas expressivas nas safras da soja A estimativa da Conab sugere uma nova safra recorde de soja Com um crescimento de 4,6% a 6,7% A produção de soja já estava na fase da colheita quando eclodiu a crise do novo coronavírus Para a safra 2020-21, que será plantada no segundo semestre, os Estados Unidos, o USDA, já aponta um novo recorde de produção para o Brasil O que mantém a soja como principal componente do PIB agropecuário Segundo o consultor Vlamir Brandalize, a soja segue calma nos Estados Unidos E a guerra China versus Estados Unidos não fez as cotações caírem Já aqui no Brasil, o preço da soja caiu por causa da queda do dólar Olá amigo produtor, aqui é o Brandalize no Minuto do Produtor E fazemos novamente um convite para participar aqui do nosso Instagram Para receber informações, veja informações no Instagram, no Brandalize Consulting O Vlamir Brandalize, onde colocamos informações diárias e semanais sobre o mercado Acompanhe o nosso Instagram E o comentário de hoje, do Minuto do Produtor, começa com a soja Com um pouco mais de calmaria no mercado americano Mas leve pressão de alta e a guerra comercial destina nos Estados Unidos Que muita gente apostava que ia fazer as cotações despencar E não estão fazendo, porque os chineses precisam comprar Os grandes investidores e fundos estão vendo que a soja está muito barata no mercado internacional Pouco acima de 8 dólares e 30, 8, 40 Então é um mercado muito comprador, a China precisa comprar muito produto nos Estados Unidos E o mercado tem se mostrado um pouco mais firme nessa semana que começou com o feriadão americano E agora mostra leve sinal de alta Com apoio também das chuvas que caem sobre parte das regiões produtoras americanas Que pode atrapalhar um pouquinho essa fase inicial de germinação das lavouras O mercado brasileiro sofre com a pressão de baixa do dólar Dólar despencando no Brasil, com isso já com cerca de 6% de baixa em uma semana E com isso o mercado interno trabalhando na faixa de 108, 109 reais nos portos E praticamente sem vendedor, resta pouca soja para negociar Cerca de 15% da safra ainda disponível a ser negociada Então é pouca soja, poucos negócios Calmaria no mercado em função do dólar em queda Safra nova também calma de 101,50 a 103 reais Também sem pressão de venda nesse momento no mercado brasileiro da soja Que segue na calmaria A boa notícia do setor da soja são as exportações Exportações acima de 12,2 milhões de toneladas acumuladas agora nas primeiras três semanas de maio Com potencial de passar de 15 milhões de toneladas esse mês Há a possibilidade de chegar até 16 milhões de toneladas E tudo indica que vamos para recorde histórico de exportação para o mês de maio Estamos muito próximos do recorde de exportação já de maio E vamos bater recorde aí nesse maio na exportação da soja do Brasil O acumulado do ano está com 46,8 milhões de toneladas Também já é recorde histórico de acumulado por período Comparado com o ano passado nós tínhamos 33,6 milhões de toneladas Então veja que nós estamos aí muito acelerados na exportação O produtor, o mercado aproveitou dos bons momentos, do câmbio favorável O câmbio aí andou perto dos 6 reais E agora está caminhando aí que vai rumo aos 5 Então com isso o mercado em reais da soja perdeu o fôlego E aí os negócios já fluíram e o pessoal aproveitou O mercado do farelo também está olhando aí as exportações Com mais de 1,4 milhões de toneladas já acumuladas Nesse mês de maio o acumulado do ano é mais de 6,5 milhões de toneladas O fator importante é do complexo soja que já estamos com 53,8 milhões de toneladas Das 120 colhidas Então a exportação esse ano está muito acelerada e muito rápida do setor da soja O segmento da soja aí somente nesse mês de maio Já trouxe praticamente 4,6 bilhões de dólares em divisas Veja quanta soja traz em divisas Lembrando que tem vários tombos aí no mercado interno Quando as divisas entram elas se transformam, se multiplicam Porque o dinheiro gira, isso é importante nessa fase de pandemia Da economia brasileira estagnada E a soja liderando aí as exportações do Brasil E este vídeo tem continuação Inscreva-se em nosso canal, clique no sininho E também compartilhe este vídeo em suas redes sociais Para nos ajudar a trazer muito mais informações para você Muito obrigado Acorda de manhã Acorda de manhã